Sejam muito bem-vindos ao Espetáculo dos Finalistas 2015-2007. Desde já quero agradecer a vossa presença em nome dos finalistas e dos padrões. Esta noite queremos ter grandes atuações, tais como o Cor da Junta de Freguesia, os grupos de dança, movandance e bondadance, Luís Carlos Andelos e Saldir Cafunce, cultos de Natal e músicas interpretadas pelos finalistas. Vamos começar por apresentar o Cor da Junta de Freguesia do Porto Santos, ensaio pelo professor Nazaré Cunha, que nos veiam que nos ensina o bem-vindos ao Música de Freguesia. Música de Freguesia Música de Freguesia Música de Freguesia Oh, the Father of my God Oh, happy day Oh, happy day Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Por isso estamos aqui Oh, happy day 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 Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Por isso estamos aqui A CIDADE NO BRASIL Música 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 Conta a história que, na noite de Natal, junto ao presépio, se encontravam três atos. Uma camareira. Uma camareira. Música 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 que tinha três filhas e que, perante a sua precária situação, um tindote para gastar bem as suas filhas, estava tentando sacrificá-las. Quando Nicolau, suba disso, passou junto da casa do comerciante e tirou um sapo de ouro e prata pela janela aberta, que caiu junto à lareira, perto de umas maias que estavam a secar. Assim, o comerciante pôde preparar um enxobal da filha mais velha, a casal. Nicolau fez o mesmo para as outras duas filhas do comerciante, assim que estas atingiram com maturidade. Quando os pares de Nicolau morreram, o tia conselhou a viajar até a terra santa. Durante a viagem, disse uma violenta de impestade. Que acalmou, assim. Que acalmou rapidamente, assim que Nicolau começou a rezar. Ao voltar da viagem, disse-lhe morar para Mira, quando todos os seus bens e de ventre a pobreza. Quando o bispo de Mira, na altura, morreu, os senhores da cidade não sabiam quem ligar para Deus, colocando a decisão de levantar-te a Deus. Na noite seguinte, a senhora mais velha sonhou com Deus, que nem disse que o primeiro homem, que era na igreja no dia seguinte, saiu o novo bispo de Mira. Nicolau está a levantar-se cedo para lá rezar. E foi assim que, sendo o primeiro homem a entrar na igreja naquele dia, se ordenou o bispo de Mira. São Nicolau conhece uma tradição em toda a Europa. É conhecido como figura litária, que distribui prendas na época do Natal. A imagem que temos hoje em dia do Pai Natal é de um homem velhinho e simpático. Este peito portuche, barba branca e vestido de vermelho, conduz um torno puxado por rimas. Está carregado de prendas e boa, através dos céus, a véspera de Natal, para distribuir as prendas de Natal. O Pai Natal passa por cada uma das casas de todas as crianças bem comporcadas, no trâneo pela chaminete e depositando os presentes nas árvores do Natal ou meias com drogas na lareia. Hoje em dia, na época de Natal, é que estão as crianças de olhos prontos do país, do mundo, escrevendo uma carta ao São Nicolau, agora conhecido como o Pai Natal, onde registram as suas prendas preferidas. Nesta época, também se decora a árvore de Natal e se infecta a casa com outras decorações natalícias. Também são ideias postais, dizendo boas, festas, aos amigos e familiares. Atualmente, há quem atribua ao Natal, com o significado meramente consumista. Outros viam o Pai Natal com o espírito da bondade, da oferta. Os cristãos associam-nos à linda do Antigo Santo, apresentando as minorisidades para com o outro. Festas Felizes. A seguida, temos o grupo das Carlos Ordelas e Sábia Cofonso, que foi a exportar as músicas O que eu quero para o Natal é você, onde eu me caro, e os leitores, eu me lembro, Miguel Aranjo. Vamos ao dar palmas. Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a vida, haja-se, haja sonho, que deixe-me a vento, calinto em mim. Ter mulher fiel, o iros favorável e lua de mel. Em França, a branta, a dança, descansar até, ao fim. Quero-te e um tio, eu me garo-te e um vasco. Baviar o posto, pagar o posto, disposto a santo, quem sabe a viúda, brindar a saúde, com o povo divino. Solar o vizinho, acender o meio vela, o santo. Eu quero a vida para cá, para atacar e gravar-te, a sapato de dados. Basta na boca, se poupa, desconto. Eu pregunto, eu sei o que não é tremebo, eu passo no conto. Fai tuja notte, corte no conto, e notte no conto. Don't run a life for Christmas, there is just one thing I hate. Don't care about us presents, underneath the Christmas tree. I just want you on my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you. I won't last for much this Christmas, I won't even wish for snow, no, I'm just gonna keep on waving, underneath the mistletoe. there is no sense of hanging stockings, over a better part of the place, cause Santa, you won't make me happy, with the tired of Christmas day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do, you know that all I want for Christmas is you. Seguimos com o último conto, a linda dos dois maus. a linda dos maus. a linda dos maus. A linda dos maus. Conta linda que, lindos do Oriente, tris reis magos, pelo Senhor, Gaspar e Baltasar, seguindo a estrela de Belém, que as levou até ao menino Jesus. Os magos, ao saber que se tratava do nascimento e o rei, tinham perguntado o rei Herodes sobre ele. O rei Herodes, que de nada sabia, pediu os reis magos que, assim que o encontrassem, o informassem sobre o local do nascimento, de modo a poder, também eu, visitá-lo. É claro que a edição de Herodes era o verso do livro desse novo rei, hoje considerável como uma unhaça. Os três reis magos, ao encontrar o menino Jesus, celebraram com júbilo o seu nascimento, oferecendo-lhe ouro, que representa a sua nobreza, incenso, que representa a divindade de Jesus, e mirra, que representa a demarga e simboliza o sofrimento que Cristo enfrentaria na terra, enquanto salvador da humanidade, e também simboliza Jesus enquanto homem, venerando-o como o rei dos judeus. Assim, os reis magos homenagearam Jesus como rei, como ouro, como deus, com incenso, e como homem, como mirra. Os reis magos não voltaram a estar com o rei Herodes, após ser alertados em sonhos, a intenção deste é matar Jesus. O grupo promoveu a dança para proporcionar os maus da rei de atração, com as músicas trumpets e língua. O grupo promoveu a dança para proporcionar os maus da rei de atração, com as músicas e língua. O grupo promoveu a dança para proporcionar os maus da rei de atração, com as músicas e língua. O grupo promoveu a dança para proporcionar os maus da rei de atração, com as músicas e língua. O grupo promoveu a dança para proporcionar os maus da rei de atração, com as músicas ouri en os maus da rei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para os finalizar, iremos apresentar um pequeno, sequeres do Lentão. Ah, quando sou mais chica, às falhas do Lentão, que me feliz esta coxa, esta canalha dá capa-me a cabeça. É que os convocados, 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 é que o Davi na sacanagem, é que os convocados são os rios, acho que é tão séria. Se eu for saber, eu teria que andar nisto. Que venha, caramba! Como de um aos meninos, que eu tenho que estar com vocês? Ótimo! É uma agência! É uma agência! Na escola não é sempre aqui. Eita! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Dá uma soquinha! Dá uma soquinha! Vem! 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 Minha! Está aqui! Vem! Vem! O que é que é bom? Queria goste. Está bem? A gente está no letal. Vão vir a um poteiro de feio. Vão vir a ponteiros. Feliz e alegre. E até para começar, o extra-especial, como deve ser, vou suceder aqui da vossa indigável e a minha consideração permissão. Umas pedinhas, vá. Umas coisas. Umas lindexas natal que eu vou recordar. Quem sabe o que os dois litros do matal? Isso é minha mãe! Isso é dela! Não! Era uma loira, que o fala com o Paira Taller. E depois diz assim, Eu queria falar com o Paira Taller! E do outro lado responde, Eu próprio... Então ela diz, Se eu próprio podia chamar o Paira Taller! Não há! Senhor processắng! Sim! Não há! Que Nextor! Decem lá do terceiro presidente! Sim! Sim! Como é que as pessoas... Um político honesto, um advogado generoso, e um Paira Natal passaram na rua e encontram a nota de cegas no chão. O Pai Natal, porque os outros senhores não existem. O Pai Natal, porque os outros senhores não existem. Olha, aqui estou bem sério, e também sei também como outro. Olha, também estava um velho no tribunal, e o Doutor Juiz estava muito confuso na época de Natal. Olha, eu peguei ele de presente. Oh, então, meu amigo, você está a ser julgado de quê? E ele, oh, Sr. Doutor Juiz, Sr. Doutor Juiz, eu estou a ser julgado porque comecei a fazer as minhas compras de Natal antes do tempo. Oh, mas então isto não é crime, eu estou a fazer compras de Natal antes do tempo, isso não é crime. Com quanta excedência é que você estava a fazer as compras? Oh, Sr. Doutor Juiz, eu estava assim o padinho, antes das lojas abrirem, está a ver? Ah, é um velho! Ah! 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 A professora estava na aula interessante porque eu não era os dedos. O que vocês querem ser quando forem direitos? Ela já sempre responde. Eu quero ser Pai Natal. A professora, muito obrigada, eu estou desculpando. Pai Natal, porquê? Olha, começado, eu só trabalho uma vez por ano. Eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. Vai, vai me avisar, não vou. Olha, eu estou fazendo som. Olha, eu estou fazendo som. Eu gosto de ter misturinha, não sei papai. Não, não sei falar. Não, não sei falar, não sei falar. Vai, vai. Nossa, o cigarro é só. Duas quinhentas. E duas quinhentas. E duas quinhentas. E duas quinhentas. E duas quinhentas. Porquê eu gostavas de Tupai Natal que fizeste um chapa-ciplo? E duas quinhentas. E duas quinhentas. Olha, gostava de Tupai Natal que fizeste umas meias- самое. Ocinhentas! Ocinhentas! A professora! A professora é de Tupai Natal que fizeste uns sapacicos. Ocinhentas! A professora é de Tupai Natal que fizeste uns sapacicos. E também sim! Só um presente e um feito de todo momento Passou o Sr. Padre e recolhou o pastor O pastor estava perto de camisa palmada e o corte-pou E chegou o Sr. Padre Cheguei a partir o pastor E ainda é excepção Cheguei a partir o pastor Chegou um dia ao filho Foi isso, Sr. Padre Então vais te pagar Não tenho dinheiro Paga o teu pai Não tenho pai Paga a tua mãe Eu não tenho mãe Não me digas que estás sozinho do mundo Não, eu tenho o meu irmão Então paga a tua irmã Oh, Sr. Padre, ele não tem dinheiro Ele é freia Oh, rapaz, não se diz freia Diz-se de esposa de Cristo Oh, Sr. Padre, então já me sasei Paga o meu sinal Ah, euh... JOKA Eram duas irmãs Um otimista e um pessimista Cada ano recebeu uma brisa no Natal O pessimista recebeu uma psiqueira E o optimista, uma bolsa Deu-me uma cascinha O pessimista diz, já que tenho uma bicicleta, vou partir tudo. Os dentes, a cabeça, as pernas, tudo e mais uma coisa. E tu, mãe? Estás feliz? Se tu, eu fui um caminhão, eu não sei onde é que ele está. Eu vou mandar mais. A carta da Susaninha é para o pai Natal. Querido pai Natal. Ele é tão ruim. Deixe um copinho de leite debaixo da árvore. Umas cenouras para as reinas nas traseiras. Beijinhos da Susana. E a resposta do pai Natal. Querida Susana, o leite dá-me de arreio. As cenouras fazem gases às reinas, que vão largar os tragos todos na minha nada. Por isso, se queres ajudar o pai Natal, deixa antes um copinho de vinho porto de zanho e umas broas de mel. Assim, ao pai Natal. O que é que acaba daí? Nada? Vocês querem ver aí? Nós despedimos os outros. O que é que vai fazer daí sem tá rixa? Não há vidinha para fazer. Siga-me da Simbora, já tem duas aulas. Já não acabou. Já não tem um certo. Siga-me da casa. Vamos embora. Ah, ah! Será bem que há? O leite do pêra da manhã Vem se os chinos tocar, e uma grande alegria no ar. Vem se os chinos tocar, e uma grande alegria no ar. Vem se os chinos tocar, e uma grande alegria no ar. Vem se os chinos tocar, e uma grande alegria no ar. Que sejam bom entrar, para todos nós. Vamos só tu esteve a casa, descalços ou em chinelas. Procurar as tuas brindas, tão belas. A todos o bom Natal, a todos o bom Natal. Que sejam bom Natal, para todos nós. Que sejam bom Natal, para todos nós. Tem-se neste sentido, mas são meus papos secos. São os meus filhos, são os mestados que eu me brinco. Sou-te um equipe, outra me dá para viajar. Mas para conseguir, vocês têm que se ajudar. Tem-se neste sentido, mas para conseguir, vocês têm que se ajudar. É no outro lado, e uma grande alegria no ar. As tuas brindas, por mim é como faço, né? Ah, já tem! Somos chastéis, chegamos aos bastantes. Agora, vamos lá, se nos trazem, 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 Agora, vamos lá. Então, crianças, nós queríamos camar-nos a um estapar, nós queríamos apanhar o prestado. Nós somos professores, só tínhamos de trabalhar, pois tínhamos de ajudar. Na escola que também tem os caróis, foi na escola que salveira dos demônios. Somos felizes, se torne-nos a perforar-nos, não fiquem triste, pois não estávamos nos caróis. O que queres não serão, não precisamos do portão, fazemos nossa festa, que é a água para o céu. O que queres não serão, não precisamos do portão, fazemos nossa festa, que é a água para o céu. O que queres não serão, não precisamos do portão, fazemos nossa festa, que é a água para o céu. O que queres não serão, não precisamos do portão, fazemos nossa festa, que é a água para o céu. A água para o céu, não precisamos do portão, fazemos nossa festa, que é a água para o céu, não fazemos nossa festa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.